Descalço, sem camisa, eu por aí No tempo de moleque só andava assim O sol opina, a gente ia correr no quintal Fomó dizia, cuidado menino faz mal Mas na realidade eu tive que aprender Trilhar alguns caminhos pra não me envolver Naquela realidade que eu ali vivi É tão difícil morar nesse beco aqui Descalço, sem camisa, eu por aí No tempo de moleque só andava assim O sol opina, a gente ia correr no quintal Fomó dizia, cuidado menino faz mal Mas na realidade eu tive que aprender Trilhar alguns caminhos pra não me envolver Daquela realidade que eu ali vivi É tão difícil morar nesse beco aqui Mas como eu saí do povo Nunca deixei de acreditar jamais Nas coisas que aprendi no povo Muita pelos meus ideais Jamais A próxima comando em mim mesmo Descalço, sem camisa, eu por aí No tempo de moleque só andava assim O sol opina, a gente ia correr no quintal Fomó dizia, cuidado menino faz mal Mas na realidade eu tive que aprender Trilhar alguns caminhos pra não me envolver Naquela realidade que eu ali vivi É tão difícil morar nesse beco aqui Mas como eu saí do povo Nunca deixei de acreditar jamais Nas coisas que aprendi no povo Muita pelos meus ideais O sol opina, a gente ia correr no quintal Fomó dizia, cuidado menino faz mal Mas na realidade eu tive que aprender Trilhar alguns caminhos pra não me envolver Lutar pelos meus ideais Amar ao próximo comando em mim mesmo E ver esse belo desejo O melhor é nos trazer a paz Descalço, sem camisa, eu por aí No tempo de moleque só andava assim A luta está difícil Mas não posso desistir Depois da tempestade Flores voltam a surgir Mas quando a tempestade demora a passar A vida até parece fora do lugar Não perca a fé em Deus Vem Deus que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará direto ao apogeu Tenha fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem estende a mão e ajuda a crença Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé Nunca perca a fé Nunca perca a fé em Deus Vai muito carinho, ô Pra quem sempre sofreu E hoje em dia é feliz E hoje em dia é feliz A gente vai crescer Porra! 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 A gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito ainda não chegou ao fim Não tem a pena a crença se a ciência não curar E se não tem remédio, então remediado está Já é um vencedor Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu nunca faltou Na hora certa o bom Deus dará Deus é maior, maior é Deus o que tá com Ele Nunca está só, o que seria do mundo sem Ele Deus é maior, maior é Deus o que tá com Ele Nunca está só, o que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode adorar uma noite e tal Mas um novo dia sempre vai ganhar E quando menos esperar, clareou Deus é maior, maior é Deus o que tá com Ele Nunca está só, o que seria do meu ensaio Deus é maior, maior é Deus o que tá com Ele Nunca está só, o que seria do meu ensaio Chega de chorar, você já sofreu demais Agora chega, chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai arraiar E quanto menos esperar, claro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou o que vou História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória